Nesse portal, as pessoas podem conhecer um pouquinho do seu trabalho, né? É uma página minha e lá eu coloco todas as informações, as músicas do CD, né? Certo, tem um tira-gosto, as pessoas podem ouvir um pouquinho das músicas? Tem um tira-gosto, um bom tira-gosto. Ah, então tá bom, que ótimo. Uma coisa que eu queria dizer, assim, esse ano é um dos meus projetos, é um dos meus projetos, que é justamente essas imagens do CD, a gente vai estar trabalhando com elas de uma maneira para que a poesia e a ilustração e o desenho sejam bem valorizados, né? Ganhem essa outra dimensão, né? E como você pode ver em carta, cada música tem uma ilustração própria, como se contasse uma história. Você fala em relação ao CD. E é, e é o encarte dele também. Certo, e quem fez, Ney? O nome do artista é o Fábio Issal, que é um parceiro, um amigo, e quando eu deixei as canções prontas, ele foi recebendo cada uma delas e inspirado nas poesias, ele fez os desenhos, né? E são lindos, né? Ele tem um desenho de pássaros, remete à natureza, né? Sim. Às árvores, é um trabalho muito bem feito. Aliás, esse CD foi feito no capricho, né? Sim, e um dos nossos temas é a água, né? Que acho que a gente tem que ter essa atenção constante com a água, como a gente se relaciona com a água, o meio ambiente, né? Porque são questões desse novo tempo que a gente está vivendo, né? Tá certo, Ney. E vamos cantar mais uma? Eu posso pedir uma música? Sim. Uma que eu adoro, eu acho lindíssima, eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar também. Fruta Madura. Tá. E está nesse CD, viu, gente? No CD Linguagem dos Pássaros, de Ney Zygma. Bom, pra quem faz aniversário, essa é uma canção de aniversário. O dia nasce atrás da linha que segunda a nossa casa, E é o sol que nos acorda, na hora clara da luz contente. Eu vim florescer, eu vim florescer, eu vim florescer, Tua juventude, eu vim florescer, eu vim florescer, Tua plenitude, eu vim florescer, eu vim florescer, eu vim florescer, Fluta madura pra que tu nasces, pra que tu cresces, pra que tu sejas tua novidade. E o dia roda lá no infinito, E o dia roda lá no infinito, com a luz no marco do meio-dia. E o dia roda lá no infinito, quando eu me goza da luz aqui. Eu vim acender, eu vim acender, eu vim acender a tua alma. Eu vim acender, eu vim acender, eu vim acender a tua calma. Eu vim acender, eu vim acender, eu vim acender. Fruta madura, tua procura na claridade, não segue os olhos na realidade. E o dia roda, discorre o tempo, em cada instante do teu segundo. E o futuro se faz, passado se faz, presente reciclando tudo. Para anoitecer, 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 tudo a seu tempo. Para anoitecer, 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 bem longe do medo. Para anoitecer, 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 tua luz pura no teu momento. Fruta madura, prepara a alma, lá vem a lua, lá vem a lua, lá vem a lua, lá vem a lua. No teu momento, lá vem a lua e o firmamento, clareio, facho de esquecimento. Para florecer, para florescer, para florecer, tua juventude. Para florescer, para florescer, para florescer, tua plenitude. Para florescer, para florescer, para florescer. Fruta madura, pra que tu nasces, pra que tu cresças, pra que tu sejas tua novidade. Ao ouvir essa música a gente imagina uma jabuticada rebeira Carregada, toda pretinha, cheia de fruta ou mesmo uma cereja vermelhinha Essa música é lindíssima, uma louvação à natureza E todo mundo embaixo, desfrutando dela Todo mundo embaixo, desfrutando e cultuando também Tem que regar pra colher Neilton, Ney, Neilton, meu amigo Ney Zigma, parabéns pra você, pelo seu trabalho, pelo seu empenho Pelo seu amor à música Você se dedica realmente, tem um trabalho de muita qualidade Faz por amor, por isso que é bom Muito obrigado Agora são 8 horas e 13 minutos A gente vai ficar por aqui Mas eu vou pedir pra você fazer um fundo musical Pra eu me despedir do público Eu desejo a você muito sucesso Você merece, porque como eu disse É uma pessoa que faz um trabalho por amor Com carinho, não só pensando nos frutos que vai colher Mas no que ele vai produzir realmente No que as pessoas podem ter Pra alimento da sua alma E parabéns mais uma vez Um ótimo ano pra você Que 2012 seja um ano de muito sucesso De muito trabalho E boa sorte Muito grato Desejo um 2012 Muito próspero Muito inspirador pra todos E que a gente, sabe, cesse todas as guerras no mundo E dentro de cada um E que a gente consiga viver mais em harmonia Com as pessoas Com a natureza Com tudo que está ao redor Feliz 2012 pra todo mundo Tá certo Muito obrigada Ney Sucesso mais uma vez E obrigada pela sua presença aqui no Cidade Aberta Pelo terceiro ano você vem no final, né No final de dezembro Muito obrigada Tudo de bom Tudo de bom, muito grato O que você pode cantar pra gente fazer o final aqui do programa? Eu vou cantar uma canção romântica Desejo a todo mundo muito amor E ela é uma canção que chama Wish É a minha única canção em inglês no disco E é linda Bem, nós vamos ficando por aqui Ao som de Ney Zigma Lembrando que o endereço eletrônico dele é o www.ux.com Barra Ney Zigma Barra Ney Traço Zigma Este é o endereço eletrônico dele O CD, Linguagem dos Pássaros Pode ser adquirido também No site da Livraria Cultura LivrariaCultura.com.br